Se está difícil para nós que temos casa, imagina para quem não tem. Momentos de crise muitas vezes trazem o melhor lado da humanidade. Ações de colaboração e filantropia fazem a diferença. Tem sido assim na Universidade Federal do Ceará durante a pandemia do coronavírus. Este projeto de extensão da gastronomia uniu professores e servidores para a doação de cestas básicas. Os alimentos foram para famílias em situação de risco social no bairro Bom Jardim. Soubemos que muitas famílias estavam enfrentando dificuldades, como também alguns ex-participantes dos nossos cursos. Para essas doações, eu contei com o apoio dos professores do curso de gastronomia e dos servidores também. Então, mais de 30 famílias foram beneficiadas e a nossa proposta agora é beneficiarmos outras mais. Então, se você quiser nos ajudar, entra lá no Instagram do Gastronomia Social, que a gente informa como você pode realizar essas doações de alimentos. Ações individuais de professores e alunos também acontecem. João sentiu como a solidariedade pode ser importante. O aluno de História da UFC e a mãe passaram por dificuldades financeiras por conta da pandemia e receberam ajuda. Vários colegas meus da UFC me ajudaram, né? Vários amigos meus, assim, incríveis que conseguiram, que compartilharam, né? Esse meu relato chegou em alguns professores da UFC. Me ajudaram com o que podiam, né? E isso foi o que salvou a minha mãe, né? Nesta outra ação, professores dos cursos de Engenharia Civil e Design da UFC se uniram ao coletivo Arruaça e outros grupos filantrópicos para auxiliar pessoas em situação de rua em Fortaleza. O cara que eu estou com fome não tem coisa mais disso aqui, não. A gente está ajudando, está ajudando no coração. E Deus abençoa 50 mil vezes, não é só uma vez, não. No momento da pandemia, todos os esforços estão concentrados para a preservação do nosso bem maior. Ou seja, a vida, higiene, alimentação e atendimento de saúde básica estão sendo ofertados diariamente entre 16 e 20 horas na Casa da Sopa, que fica na Rua Assunção 431, no centro da nossa cidade. Cerca de 300 a 400 pessoas em situação de rua são atendidas. E receberam muito mais que alimentos. Afinal, tão importante quanto um prato quentinho é lavar as mãos e se refrescar. Estes lavatórios móveis são a solução encontrada por pesquisadores do design e da engenharia da UFC. Esse é um trabalho muito bonito que a Casa da Sopa está fazendo. Um banho, uma janta, toda a doação está todo mundo aqui com que comer. Doações financeiras são muito bem-vindas. Doações diárias, de roupas, produtos de higiene básica e alimentos não perecíveis vêm sendo coletados na loja Pimentar, localizada na Santos Dumont ou no meu próprio endereço, através do fornecimento de marmitas em parceria com a empresa Marmilar. Porém, qualquer outra ajuda também é bem-vinda. Seja através da associação com empresas, da divulgação do nosso projeto, botando em prol do projeto o seu trabalho ou o seu talento.